Olá a todos, bem-vindos à quarta Dev Talk. Hoje temos um convidado muito especial, é o nosso cyber-sheriff Pedro Correia, também conhecido por PP. DJ, bora aí. Obrigado. Olá a todos. Estão a ouvir? Isto ouve-se lá fora? Chate, isto ouve-se? O Chate está a dormir. Yes. Yes, boa. Obrigado Afonso, obrigado Rui e Joana. Então, vamos a isso, vamos começar a nossa talk, a nossa conversa e hoje trago-vos um tema que penso que pode apelar a muitos, que é o tema do pen-testing, penetration testing. E vamos falar um bocadinho sobre ele. Eu pedi aqui ao meu DJ que pusesse a minha apresentação. Tenho que fazer share, screen. Sharing is caring. Sharing is caring. O Rui já está, já está para o lado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Espera-se fizer um bocadinho. Este está aí. Não, não é este? Sharing is caring. Mas não está a ser caring agora. Eu vou começar, se calhar, pela... Eu não estou a conseguir. Eu não estou a conseguir. Não quero conseguir. Espera lá, espera lá. Já está, já está aqui. Boa. Já fiz o share. Isto é que é um momento zoom obrigatório, não é? Ou se são espíritas. Está aí alguém? Para aí, ela vai ter musica. Boa. Ok. Então, eu vou começar, se calhar, pela... Não é mal que estás aí a dizer pp, 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 mas se calhar há pessoas que não sabem quem eu sou. Então, eu vou aproveitar para me apresentar. Isto já está aí para lá? É. Boa. Então, vai lá. Agora sim. Agora sim, vamos começar. Boa. Bom, o meu nome é Pedro Correia, eu sou aqui o Cyber Sheriff da Code For All da Academia de Código. O que é que isto quer dizer? Bem, quer dizer que eu fiz, como a maior parte de vocês, creio eu, a Academia de Código e fiquei como MC, onde fui muito feliz, levou-me a sítios extraordinários como Cabo Verde, Lisboa e Esqueté, também é um destino exótico muito, muito apetecível. E recentemente, há um anito atrás, depois da pandemia, enverdei aqui pela cibersegurança, onde tive a oportunidade de assistir a um bootcamp de Cyber Security através da Code Fellows, que é uma espécie de Academia de Código dos Estados Unidos da América, onde têm este programa de Cyber Security, que é de todo intenso, da mesma forma que é intensa a Academia de Código. Eles têm também essa parte de código, mas também têm a parte de bootcamps de Cyber Security. E eu fiz um bootcamp e fiz também o curso de instrutor de Cyber Security e sou também um instrutor de Cyber Security neste momento, credenciado pela Code Fellows. Tenho vindo desde então a ser, enfim, a estar envolvido em todos estes novos projetos que estão a surgir da Academia de Código na área relacionada com a cibersegurança e tenho vindo a acumular uma série de certificações na área e estou-me a especializar neste momento em segurança ofensiva e liderança. Pode parecer um termo muito pomposo, mas quer dizer mais trabalho, apenas isso. Estão feitas as apresentações. O Elvin, o My Very Special. O Elvin foi um dos meus alunos em Cabo Verde. E falando em Cabo Verde, vocês podem ver aqui uma fotografia minha nesse sítio tão especial que é a cidade da praia, onde nós estivemos então a dar este bootcamp. Quando eu não estou agarrado a um computador, podem-me ver num palco a fazer música eletrónica e a dar música às pessoas, que é de resto aquilo que eu vou fazer hoje para vocês, dar música. Vamos a isso? Bora! Ok, vamos falar de pentesting. Pentesting, que é um termo que tem estado muito na moda ultimamente, de certeza que vocês já ouviram este termo em algum lado, ou muitos de vocês já investigaram até sobre o assunto. Mas antes disso, eu quero primeiro dar-vos aqui um disclaimer muito grande, se eu podia aqui ao meu DJ que pusesse, que este disclaimer é muito importante. Nós vamos falar aqui de algumas ferramentas, de alguns tópicos que podem ser usados para atividades não tão produtivas. Então eu peço a toda a gente, é um disclaimer obrigatório, que aquilo que eventualmente aprenderem durante esta sessão, por favor não usem isto para chatear os vossos vizinhos ou os vossos relacionamentos que correram mal. Portanto, usem só apenas para fins éticos. Vamos a isso, pentesting. Eu agora pedia, o Sérgio diz que éramos incapazes, a Luísa também. Ok. Bem, pentesting. Tema que está na moda, está na hora do dia. Quem é que me quer, quer arriscar-me aqui à audiência, quem é que quer arriscar? Há quanto tempo se fala de pentesting? Há quanto tempo é que o pentesting é uma coisa? Penetration testing. Estou a falar da parte técnica, penetration testing. Quem é que quer arriscar? Ah, chato, vamos arriscar. Um ano, dois anos, cinco anos. Há quanto tempo é que se fala de pentesting? 25 anos? Boa. Boa. Eu ia dizer em 1970. 35. 35, diz o Rui, muito bem. 25, 35. O Nuno também diz 20 anos. Mas de facto, meus amigos, desde 1967 que se fala de penetration testing. Ou, não a parte do testing, mas a parte do penetration. Sorrisos. Este termo apareceu em 1967 naquilo que eram então chamadas de Joint Computer Conferences, que era uma série de conferências que existiam nos Estados Unidos da América para, na altura, os pioneiros daquilo que eram as ciências da computação, dos especialistas de todo o país se juntavam para discutir temas relacionados com todas as áreas da computação. Esta Joint Computer Conference mudou de nome ao longo dos tempos, eu creio que já não se realiza sequer, mas eram, de facto, eventos importantíssimos para avançar a tecnologia e para avançar a maneira como se produzia a tecnologia. E numa dessas conferências, nesta de 1967, falou-se então desta preocupação que havia que as linhas de comunicação pudessem ser penetradas, pudessem ser desrompidas. E, prontamente, nós sabemos que os Estados Unidos da América e as suas, as deles, os departamentos deles são muito preocupados com estas questões de segurança, ou questões ofensivas também. A partir daí, a nossa DARPA, que vocês conhecem, que é a Defense Advanced Research Project Agency, que basicamente é uma divisão dos Estados Unidos da América, que está, até hoje, no ativo, que se dedica, então, a tudo o que seja evolução tecnológica. O pessoal que fez o Bootcamp, naturalmente, saberá que a DARPA foi extremamente importante, porque nos trouxe, foi uma das agências responsáveis, então, por aquilo que hoje em dia nós conhecemos pela internet. A DARPA, em parceria com uma corporação chamada Rand Corporation, off the record, se me perguntarem a mim, Rand Corporation é o epíteto da Evil Corp, mas eu não disse isto, é uma corporação que está, desde há muitos anos, intimamente ligada com o governo dos Estados Unidos da América, nas questões da tecnologia, e, então, a DARPA e a Rand Corporation fizeram aquilo que se chama The Willys Report, The Willys Report é uma espécie de relatório nos primórdios daquilo que viria a ser, nos dias dois do Pentesting, mas era um relatório muito importante, onde se descreviam várias vulnerabilidades, vários problemas ou oportunidades de intrusão que a tecnologia oferecia. Através desse report, eu estou a falar um bocado rápido, se precisarem que eu repita qualquer coisa, digam, porque eu estou com problemas de tempo. Através desse report foram formadas aquilo que eu acho que tem o nome awesome, que são as Tiger Teams. Tiger Teams é um conceito que vem do exército, não é? Esta ideia, nós podemos ter Tiger Teams de várias coisas, a ideia de nós reunirmos pessoas de várias áreas para resolver um determinado problema. Então, estas Tiger Teams foram criadas com base naquilo que era esse Willys Report, isto no final dos anos 60, e a única função que estas Tiger Teams tinham era testar, então, as redes de computadores, testá-las para perceberem as vulnerabilidades e para perceberem qual era a capacidade que estas estruturas de rede tinham de resistência a estes ataques. Com estes testes todos das Tiger Teams, há duas coisas que foram importantes para o desenvolvimento desta cultura de segurança ofensiva. e a primeira pode parecer óbvia, mas numa altura muito embrionária, dos sistemas de computação, isto foi uma revelação, e a revelação é que os sistemas podem ser, de facto, penetrados. Os sistemas podem ser alvo de ataques e esses ataques podem ter repercussões muito sérias. E percebeu-se, então, que isto do pen testing era um exercício extremamente útil e que precisavam, então, de construir equipas dedicadas ao estudo do pen testing. Estamos a falar de 1969, Mal. Com isto, com este estudo, fizemos, enquanto humanidade, esta transição para fazer, de uma forma mais séria, mais standardizada, a ideia de nós fazermos um penetration testing. E essa ideia vem de um pioneiro da computação, que é o senhor James P. Anderson, que fez, então, um relatório em 1972, que é considerado quase como se fosse a primeira metodologia de pen testing devidamente documentada. Este relatório em 1972 tem noções que ainda hoje em dia são usadas no penetration testing, nomeadamente a ideia de nós conseguimos estabelecer um vetor de ataque, através desse vetor de ataque conseguimos perceber quais são as fraquezas do sistema e aquilo que é necessário para, então, recuperar o sistema para o funcionamento normal dele. Portanto, este relatório tem ainda outra coisa, que é a noção de intrusion detection, a detecção de intrusões, que nós usamos ainda hoje em dia. Foi o momento pivoteante, eu usei a palavra pivoteante, mas bom, foi o momento pivoteante da história do penetration testing. E este, mais uma vez, tinha, então, aquela série de etapas que nós vamos falar mais à frente, que são necessárias para conduzir um penetration test. E agora vamos falar de... Satan. Cuidado. Sim, mas não é esse Satan. É o Satan de comida. É o Satan de comida. Outro momento pivoteante foi também esta tecnologia, esta série de ferramentas chamada Security Administration Tool for Analyzing Networks, a.k.a. Satan. Esta tecnologia foi, salvo ré, exatamente em 1995, foi desenvolvida pelo senhor Danfarma, que mostrava, eram ferramentas de open source, que foram as primeiras ferramentas usadas para, de uma forma mais programática, conduzir os testes de penetração. Vou dizer penetration testing, é melhor. Conduzir penetration testing. E estas ferramentas já não são usadas hoje em dia, mas a ideia de nós termos scanners de vulnerabilidades, de termos código para testar, então, essas vulnerabilidades, vem desta primeira framework, desta série de ferramentas, que se chamam Satan. Uma curiosidade é que isto é nos anos 90, onde havia aquela ideia nos Estados Unidos do chamado satanic panic, que vocês que viram todos Stranger Things, que eu sei que sim, a cultura dos anos 90 voltou à moda, eles tiveram que mudar o nome de Satan para Santa, acrescentaram mais umas features e chamaram-lhe de Santa porque era censurado o nome de Satan. Ok. Fixo. Então, falámos aqui um bocado de story time, temos story time, mas o que é que é de facto esta ideia do pen testing, ou do penetration testing? É muito simples. A metodologia pode não ser assim tão simples ou tão linear quanto isso, mas a ideia do pen testing é apenas uma, é um ataque autorizado, devidamente consentido, que nem 2022, um sistema de computer system ou uma rede ou uma aplicação, nós conseguimos emular o comportamento de agentes maliciosos e através dessa emulação, desse comportamento malicioso, conseguimos testar então as capacidades de resistência, de segurança dos nossos sistemas. Ok? É importante fazer aqui uma distinção entre pen testing e vulnerability scans, quando nós fazemos um scan de vulnerabilidades, não é o mesmo que fazer um pen test, um pen test pressupõe sempre explorar a vulnerabilidade. Eu não consigo dizer esta palavra. Vulnerability. Mas eu descobri que não é só de mim isto. Há muitas pessoas neste ramo que não conseguem dizer vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Sim. E um scan de vulnerabilidades tem esta particularidade que é apenas nós percebemos quais são as vulnerabilidades dos sistemas, mas não vamos propriamente explorá-las a fundo. Sabemos que o sistema tem certo tipo de vulnerabilidades, mas não sabemos como explorar ou não vamos explorá-las. Portanto, o scan de vulnerabilidades fica à superfície enquanto que o penetration test penetra. Certo? Não existe uma solução única para os penetration tests. Existem diversos tipos de penetration tests, diversas categorias de penetration testing. E vamos ver quais são. Black box é esta ideia de nós quando nos vamos estudar um sistema não fazemos a mínima ideia do que enfim, somos confrontados da perspectiva de um outsider. Não fazemos a mínima ideia como é que o sistema foi construído, como é que ele funciona, nem como ele se excede. Ok? Portanto, black box é aquela ideia se calhar o teste mais próximo à perspectiva de um outsider, da perspectiva de um criminoso que tenta de facto entrar nos nossos sistemas. Temos também o gray box onde nós temos alguma noção daquilo do nosso sistema, temos alguma noção como é que ele funciona e que é de resto a demo que nós vamos fazer hoje, vamos correr lá no ambiente de gray box, nós vamos saber, vamos já estar dentro de uma rede e sabemos perfeitamente qual é que é o sistema que queremos explorar. Porquê que é mais vantajoso o gray boxing? Normalmente, bem, pode poupar muito tempo quando uma empresa tem uma rede e quer explorar só um segmento específico dessa rede, por exemplo, não precisa de simular um ataque de alguém que está de lado de fora. Este do black box, resta dizer-vos que muitos de vocês já ouviram também o termo external penetration testing, o black box é aquilo que é considerado o external penetration testing, ok? E finalmente, temos o white box que é muito usado em development quando nós sabemos o código-fonte, sabemos como é que os sistemas funcionam e vamos explorar então as vulnerabilidades dos sistemas e perceber como é que eles podemos partir. Certo? Questões chatos. Tenho questões enquanto eu bebo água. Super chatos. Eu sinto-me daqueles youtubers. sabes do live. Não? Vocês não fizeram doações ao teu canal. Podes pedir agora. Vocês não fizeram doações. Faz-me um like. Patrônio, espero que faz-me um like. Faz-me um like. Ok, então vamos seguir. Boa. Não esqueça de fazer subscribe no YouTube channel. É, toca no sininho. Mas isso é no final. Esmaga esse botão do like, Ricardo. Toca no sininho. Não esquece que eu estou no sininho. Bem, vimos as categorias, mas temos que ver também os tipos de penetration testing. Isto é, a mesma solução não serve para tudo e a bordagem tem que ser diferente mediante o sistema que nós estamos a testar. E os tipos são aplicacional. Penetesting aplicacional o nome é perfeitamente descritivo. Dedica-se a estudar as vulnerabilidades e explorá-las de aplicações, sejam elas web ou não. A ideia é concentrarmos todos os nossos esforços naquela aplicação em específico, naquele programa em específico. Temos também penetesting networks que é muito usado quando imaginem em um ambiente empresarial normalmente por regra os computadores no ambiente empresarial são ligados em rede e nós queremos saber se conseguimos entrar de facto na rede e se dentro da rede quais são então as máquinas que apresentam estas menos segurança e se essa falta de segurança pode ser explorada e até que consequências, até as últimas consequências, consequências é que tem uma exploração de uma vulnerabilidade na rede. Hoje vamos fazer também um bocado do network penetration testing onde vamos explorar uma máquina uma máquina que está ligada em rede aqui com esta máquina que eu tenho à frente. Depois temos um tipo de penetration testing que é cada vez mais usado que é o físico penetration testing físico António é um penetration testing que é usado para explorarmos ou para percebermos os sistemas de controlo de segurança físicos que estão presentes numa determinada área. Por exemplo, hoje entrámos aqui estamos num sítio que eu não vou revelar mas as portas estavam devidamente fortificadas e seguradas com sistemas de reconhecimento facial por exemplo portanto não vale a pena verem aqui que está tudo seguríssimo mas é um tipo de exploração que nós poderíamos fazer era perceber brincar com esse sistema de reconhecimento facial perceber se ele estava efetivamente afinado ao ponto de reconhecer nas caras perceber por exemplo se estivéssemos a lidar com seguranças perceber a rotina dos seguranças se eles são efetivamente eficientes camas de vigilância etc. E por último o pen testing de mobile aqui poderia estar outra categoria que é a categoria de wireless do Wi-Fi penetration testing do Wi-Fi também pode ser uma categoria independente mas o IoT internet of things cada vez mais nós temos para quem não está familiarizado com o termo internet of things são todos os dispositivos novos que aparecem com ligação à internet desde a vossa máquina de lavar até os feed bits que vocês usam tudo isso pode ser usado para comprometer uma rede portanto o IoT é responsável posso-vos dizer por muitos danos em grandes empresas e cada vez mais e é muitas vezes overlooked esta ideia de estes dispositivos não têm propriamente não vêm de fábrica com sistemas de segurança robustos porque eles são produzidos em massa sem qualquer tipo de atenção portanto esta é uma área que também está a ser desenvolvida e que cada vez está a ganhar mais atenção Yes então mas porquê? Porquê que nós fazemos penetration testing? Porquê que nós testarmos então os sistemas de segurança? Para que nós explorarmos os sistemas de segurança? Bem existem várias razões não é? A primeira é óbvia é esta ideia de revelar vulnerabilidades e através dessa revelação nós conseguimos sugerir sugestões de remediação isto é óbvio para todos não é? Depois temos esta ideia de testar os sistemas de segurança podemos perceber só se o nosso sistema já tem sistemas de controle de segurança postos num sítio nós conseguimos testar esses mesmos sistemas e perceber se são efetivamente eficazes ou se é preciso adaptá-los às novas técnicas de ataque porque esta ideia de cibersegurança é um bocado ingrata é um bocado o jogo do gato e do rato todos os dias nascem se descobrem vulnerabilidades novas e maneiras de as explorar também então nós estamos sempre uma espécie de um bocado atrás estamos sempre a correr atrás dos criminosos por assim dizer esta ideia existe um selling point que é muito grande que nunca esta ideia que nós falámos há bocado do scanner de vulnerabilidades nós com o scanner de vulnerabilidades não conseguimos perceber o verdadeiro impacto da vulnerabilidade no sistema até ela ser explorada isto é nós temos que perceber até que ponto é que pode ser impactante a exploração de uma vulnerabilidade para um negócio e com estes dados os C-members a board pode fazer decisões mais informadas acerca do estado da empresa acerca do estado aplicacional enfim ajuda a tomada de decisão dos board de membros a saber qual é que é a postura de segurança que eles têm para o mundo e esta ideia então estamos aqui a falar de vulnerabilidades que é uma palavra muito difícil para mim no entanto não chegámos a um consenso do que é que de facto é uma vulnerabilidade o que é que é uma vulnerabilidade? chato o que é que é uma vulnerabilidade? quantas pessoas é que temos online? isso é muito pouco uma vulnerabilidade o que é que quer arriscar? vamos fazer isto interativo nós temos que perceber o que é que é uma vulnerabilidade para perceber o que é que é um risco também esta ideia de nós através de um boa oportunidade de fazer shit sim sim é uma oportunidade de fazer shit é de facto mas existe só Catarina eu acho que o pessoal está a fazer aquilo de tirar a imagem estás a ver? e depois estão a fazer o jantar bora lá malta então vamos isto vai ficar uma segue ok então um buraquinho no sistema um buraquinho o Francisco diz situação de risco uma vulnerabilidade pode não ser uma situação de risco uma vulnerabilidade é uma fraqueza que é passível de ser explorada num sistema ok quando alguém disse oportunidade não é? Catarina disse oportunidade é uma vulnerabilidade é uma fraqueza num sistema um ponto fraco esse ponto fraco pode ser explorado ou não quando nós falamos em risco nós estamos a falar da probabilidade de isso acontecer estamos a falar da probabilidade de uma vulnerabilidade de ser explorada ok são duas coisas aqui muito importantes de sim oportunidade é mindset de hacker claro exatamente ok mas está claro eu acho que isto assim fica mais mais clarinho boa ok e depois temos esta parte muito importante que é a parte do compliance existem todas as empresas dependendo do âmbito do negócio tem uma série de obrigações de compliance desde se nós trabalharmos por exemplo com dados relacionados com a indústria médica nós temos que ter um tipo de compliance o IPA se estivermos a trabalhar com dados financeiros temos que ter outro tipo de compliance então este tipo de testes serve para nós percebermos até que ponto é que a empresa está a ser compliant com estas com estas com estas diretrizes boa nós vamos falar aqui um bocado da metodologia já falámos do que é do como do porquê e agora vamos falar do como a ideia do pentesting há quem diga e quando nós falamos pentesting a primeira a primeira urge que as pessoas têm é sempre perceber quais são as ferramentas como é que se faz qual é o sistema operativo qual é que é como é que eu vou entrar no computador e tal mas o verdadeiro o pentesting é de facto acima de tudo uma metodologia como diria o Manuel de Oliveira o instrumento serve à arte e não ao contrário então nós temos que perceber a metodologia do pentesting as fases do pentesting para nos ajudar nós temos várias frameworks as frameworks todas elas a regra geral elas designam uma série de etapas que nós temos que respeitar para chegar aos nossos objetivos temos a Information System Security Assessment Framework temos a PTES esta por exemplo não nos diz o como diz apenas as etapas puras e duras nós temos também a NIST que mais uma framework pentesting é uma framework ou tem várias frameworks para a postura de segurança de uma empresa temos também esta Open Source Security Testing Methodology Manual que é um nome muito complicado e temos também a OASP que é a equipa a malta de OutSystems que provavelmente já ouviram falar dela esta em concreto dedica-se tem uma parte que é exclusiva para pentesting de aplicações web não vou entrar em detalhe como é o vingador de uma delas mas posso-vos dizer que elas todas partilham uma sequência de passos em comum e nós vamos ver esses passos são transversais em todo o tipo de penetration testing o primeiro é este passo do planeamento e reconhecimento o que é que isto quer dizer? bem eu até se calhar acrescentava um passo antes desse que o primeiro passo é aquilo é um passo mais burocrático não é esta ideia o administrativo esta ideia nós temos que falar com uma empresa temos que concordar num contrato sobre quais são as áreas onde nós podemos atuar seja uma empresa pode-nos dizer deste IP a este IP é fair game podem fazer tudo o que quiserem mas não toquem no IP do computador pessoal do CEO pelo amor de Deus ou o que é que vale que técnicas é que são válidas isto tem que ficar tudo escrito contratualmente vale social engineering vale mandar e-mails marotos não vale normalmente num pen testing os e-mails marotos não vale nunca mandar planeamento e reconhecimento nós vamos olhar para o nosso objetivo e vamos reconhecê-lo se eu quiser entrar nós estamos a fazer um pen testing numa empresa vamos usar levantar informação a todo o sítio possível o LinkedIn é um sítio muito usado para fazer o levantamento de funcionários de e-mails de funcionários de quais são as possíveis portas de notarada existe esta questão nunca é um relato muito forte existe aqui uma noção quando nós vamos trabalhar para uma empresa nova gostamos muito de mostrar os computadores novos e os sistemas operativos isto pode ser pode ser usado como parte do reconhecimento de um penetration testing se eu vir alguém numa empresa qualquer com um Macbook ou com um Windows eu sei qual é o tipo de sistema que aquela por regra que aquela empresa usa como diz o Ferrão é verdade security biosecurity it only works till it doesn't como eles costumam dizer mas esta parte do reconhecimento tem também uma parte muito importante que é muito usada que é o levantamento de e-mails da Dark Web existem N sítios onde vocês podem buscar e-mails na Dark Web eu posso vos mostrar se vocês querem ver os e-mails vamos ver vamos ver isto não é uma coisa muito obscura o que eu vou mostrar no entanto peço a vossa enfim a vossa atenção nós podemos fazer levantamento isto é perfeitamente legal é preciso é preciso dizer-se é perfeitamente legal mas nós digam em uma empresa qualquer mas tem que ser grande tem que ser uma coisa grande não uma coisa uma coisa não tão que é gigante sim Apple vamos fazer Apple vamos fazer Apple então existem várias vocês estão a ver que o meu terminou então existem várias eu tenho aqui este scriptzinho que eu abri de esparço eu no final para os interessados posso passar-vos uma lista das ferramentas que nós vamos o Tony diz Google sim o Google também é uma aquilo que nós chamamos de Google Docs o Google Docs é através das queries de Google nós conseguimos obter muita informação também é verdade o bridge parse nós estivemos a fazer um teste com a Decathlon há bocado pois foi mas nós podemos a reteria diz Apple podemos o que isto faz é basicamente eu tenho aqui uma série de 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 sítios na Dark Web onde onde o Brito Esparço vai buscar e-mails que foram revelados para o acontecimento público vamos deixar o senhor aqui trabalhar e já voltamos parece aqueles programas de culinária não é? vamos pôr isto no forno vamos pôr no forno já que voltamos vamos em intervalo e já voltamos só que é obrigado agradecer e isto para dizer o que se vocês se o vosso email estiver comprometido mudem a password é a parte educativa disto mudem as passwords porque se ele for comprometido vocês sabem onde é que vão ver eu mostro-vos no I have been pawned é um website que é obrigatório vocês verem verem se o vosso email está comprometido se ele estiver comprometido quase certeza que ele consta numa destas listas que nós estamos aqui a brincar com ela ok segunda fase temos a fase então do scanning o scanning é a parte onde nós já começamos a pôr enfim ferramentas a funcionar para perceber que vulnerabilidades é que existem os chamados scanners de vulnerabilidades com as ferramentas a funcionar para descobrir hosts numa rede numa network os scanners que nós temos nós vamos fazer uma vou acelerar isto esses scanners dão também para nós percebermos que cada um deste qual é o sistema operativo ou quais são os serviços que estão a correr em cada um destes hosts e com base nisso nós conseguimos fazer uma decisão mais informada do que fazer e esse o que fazer a primeira parte do que fazer é precisamente este ganhar excesso quando nós falamos em exploitation nós estamos a falar basicamente desta ideia de ganhar acesso a um sistema isto é que é o exploitation com base nestes nestes dados que nós temos com base no nosso reconhecimento com base nos nossos scanners nós conseguimos então escolher as ferramentas necessárias para ganhar acesso a um sistema depois de ganhar acesso podemos optar ou não por manter esse acesso vamos imaginar que o nosso penetration testing dura um mês eventualmente aquela máquina vai ser desligada ou vai ou falha a luz na empresa ou qualquer coisa ou eu sou um hacker do mal mas tenho um emprego o tempo inteiro então eu quero voltar no dia a seguir e ainda ter lá o meu acesso eu vou ter que tomar medidas para manter esse acesso finalmente aquela parte que o pessoal diz que é mais chata mas que eu gosto até que é a parte que nós então analisamos quais são estas vulnerabilidades como é que estas vulnerabilidades foram exploradas quais são as consequências da exploração daquela vulnerabilidade juntar isso tudo e fazer então um relatório este relatório pode ser um relatório absolutamente técnico mas eu garanto se vocês apresentarem esse relatório a alguém que não percebe nada da área não vai servir de nada eles só vão querer saber quanto é que isto custa e o que é que isto significa em termos de dinheiro portanto há que adaptar o relatório para a equipa técnica que irá enfim pôr em prática as medidas de segurança necessárias para como matar as falhas e também para pessoal que não é muito tech savvy então este equilíbrio é toda uma ciência nós conseguimos fazer este tipo de de reports nice e agora vamos ao let's get it on vamos perceber então como é que isto tudo funciona não é? let's get it on exatamente vamos fazer isso não sei estás aí com o microfone não sei se não? ok então no 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 nós temos aqui um setup que é isto vai ser um gray box eu tenho na mesma rede que o meu que o meu laptop eu tenho um sistema tenho um sistema a correr um computador a correr posso-vos dizer que eu fiz isto antemão portanto eu sei que é o Windows 7 que está a correr lá mas é uma máquina Windows é uma máquina nós não sabemos nesta fase ainda qual é a máquina nós sabemos é uma coisa num gray box por exemplo o Rui pode-me dizer testa-me aí a máquina com o IP X isto vem no nosso contrato nós vamos testar nós já sabemos qual é o IP da máquina que nós vamos que nós vamos testar portanto obrigado nós vamos usar aqui uma distribuição de Linux que é que é muito usada para para penetration testing ou para atividades relacionadas com com segurança nomeadamente segurança ofensiva que é o Kelly Linux o Kelly Linux é Kelly Linux é apenas uma uma distribuição de Linux não tem nada não tem superpoderes de não é o Dragon Ball falta-lhe uma bola tem seis mas está quase não é o Dragon Ball e não é necessário para conduzir para penetration testing ok quais são as vantagens eu estou a dizer isto porque normalmente é sempre aquela questão qual é o melhor sistema operativo para fazer um penetration testing o sistema operativo é aquele que vocês tiverem à mão a vantagem do Kelly Linux é que ele já vem com uma série de ferramentas prontas a usar então nós não temos que ir aos githubs da vida instalar e configurar essas ferramentas é a única vantagem que o Kelly Linux entre outras mas a grande vantagem é essa temos um sistema perfeitamente robusto preparado então dedicado a segurança ofensiva nós temos aqui uma série de das ferramentas que até estão organizadas podem ver por mais ou menos com aqueles passos que nós estivemos a ver atrás information gathering gathering análise de vulnerabilidades e tal web applications mas nós vamos então somos profissionais vamos então começar vou pôr aqui um zoominho vamos então começar aqui no nosso teste qual é a primeira parte do penetration testing neste caso a segunda chato qual é que é vocês não se lembram aumentar a fonte exatamente é o scan diz o Elcelino Elcelino shout out para Cabo Verde muito bem ok scanning vamos fazer scanning e vamos vamos usar uma ferramenta que nós demos no bootcamp falamos nela que é o Nmap exatamente o Nmap é uma ferramenta que é muito querida aqui na casa e com boas razões também é muito querida por Hollywood na verdade o Nmap foi estrela e a estrela em diversos filmes no Matrix e em muitos outros e nós vamos fazer um scan com o Nmap então eu digo assim Nmap o Nmap já está devidamente eu acho que o Rui está a fazer uma coisa fixe que é pôr as coisas no chato obrigado Rui então o Nmap o Nmap já está configurado nesta máquina é uma das vantagens que há no Linux vou dizer Nmap eu quero fazer aqui um flag T4 o que é que é este T o T é um template obrigado Rui um template de velocidade vai de 1 a 5 sendo que 1 é o mais lento e o 5 é o mais rápido mas PP porque é que não pões tudo no 5 bem a ideia de nós não pôrmos tudo no 5 na velocidade máxima é que num cenário realista se nós já tivéssemos mecanismos de detecção de intrusão provavelmente um scan rápido iria iria ficamos sem câmera eu acho iria ser flagado iria ser detetado portanto nós optamos sempre por fazer uns scans mais 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 escondidos boa ok depois temos esta flag P esta flag P designa então os nossos portos os portos que nós vamos que nós vamos destacar que nós vamos escanar como voltamos a simular uma situação real onde eu apenas tenho um endereço em P e P eu quero testar todos os portos então faço P e fanzinho à frente assim eu quero testar todos os portos que existem e não vou perguntar quando é que são porque depois eu tenho um momento para encher chouriço e vou-vos perguntar quantos portos é que existem se eu omitisse este P o que iria acontecer era que iria fazer um scan naquilo que nós chamamos de well-known ports que são os primeiros no porto que são usados ok deixem-me aqui confirmados ok temos aqui outra flag muito importante que eu tenho que vos dizer para fins de demonstração nós fazemos a flag menos A que vou estar no modo agressivo ou no modo wall que eu quero perceber qual é o quero perceber tudo quero perceber que sistemas operativos é que estão naquela máquina que serviços ocorrem naquela máquina que versões desses serviços ocorrem naquela máquina eu quero ter uma visão completa daquilo que está a acontecer na máquina o Nmap tem várias flags normalmente este menos A não é usado porque mais uma vez isto é uma coisa muito agressiva então a ideia será sempre nós usamos scans sequenciais se eu quero saber os serviços faço um scan de serviços se eu quero saber sistemas operativos faço um scan de sistemas operativos e por aí fora hoje vamos aqui hoje é bar aberto hoje é bar aberto vamos aqui mais ou menos já não é tudo ok temos aqui um IP yes ok temos aqui o nosso IP isto não é mal a networking mas se quiserem podemos falar de IPs a seguir e vamos aí ao nosso scan é na season 2 ok enquanto nós querramos esse scan que eu acho que isto vai demorar como nós estamos ok é agora isto vai demorar um bocadinho porque nós fizemos aquela flag menos P menos o que quer dizer que eu estou a fazer scan a todos os portos possíveis quantos portos é que há mal não vale a pena ir ao Google ou não vale quer dizer não façam isso arriscam já está lá já está lá no edificio já está lá ah pá já desculpa o Ferrão disse mil e o vinte isso é a definição dos portos eles correm o que é o L não exatamente são os exatamente o Sérgio o xerroado é isso salveu que são 65.535 não é 6 5 5 5 é isso boa Zé claro claro aquele truque estes gás aqui antes de acabar a tal ganhas uma cerveja obrigado sim pois é o Sérgio não sabe o Sérgio não sabe o Sérgio não sabe o Sérgio ok temos 10 minutos para a tal que acabar o Ferrão eu sei que não o Ferrão avisou boa chat perguntas neste momento isto é uma boa altura para vocês fazerem perguntas é uma excelente altura chat bora lá chat bora lá perguntas está a funcionar o Ariel disse outros scanners boa chat estão-me a ouvir eu se calhar vou respondendo aqui yes boa o Ariel o Pedro o Pedro falou falou em vários vários tipos de scan podemos fazer com o Nmap e um dos tipos de scan que ele falou foi tem a ver com o sistema operativo perceber que sistema operativo que versão que sistema operativo é que é que a máquina que estamos a fazer o scan está a correr e isto não é magia não é como é que o Nmap vai adivinhar que versão do sistema operativo a máquina está a correr então o que o Nmap faz ou utiliza é uma técnica chamada o S-Fingerprinting e basicamente esta técnica assenta nas pequenas diferenças de implementação do stack TCPIP portanto existe uma especificação não é do stack TCPIP e diferentes programadores ao escreverem esse código que obviamente tem que validar e tem que bater certo de acordo com a especificação mas podem existir pequenas diferenças e o Nmap vai de alguma forma tentar tirar partido dessas pequenas diferenças e tentar perceber qual é que é o sistema operativo que está a correr na máquina que estamos a fazer o scan tal e qual e esta ideia aqui um bocado de um bocado de networking aqui para vocês certo vocês sabem como é que se começa uma ligação TCP não é? começa-se da melhor forma que é um aperto de mão a três começa-se de boa fé começa-se de boa fé mas o Nmap não tem boa fé é engraçado porque esta ideia nós sabemos eu diria o handshake que é esta ideia do sin sinac e do ac o que o Nmap faz é ele manda um sin e quando vem um sinac do outro lado ele diz calma calma esquece já não quero conversar mais manda um reset e desta forma ele não se compromete a estabelecer a ligação mas como o Rui estava a dizer de acordo com os packets que enviou da característica dos packets que foram enviados ele consegue fazer então o chamado fingerprinting do sistema operativo Ariel outros scanners existe um scanner se calhar o que é o mais usado que é o Nessus que depois eu ponho lá se vocês quiserem eu faço uma listinha com uma série de ferramentas o Nessus eu sou grande fã do Nmap e acho que o Nmap é far superior ao Nessus mas é uma relação passional que eu tenho mas o Nessus é capaz de ser aquilo que é mais usado bem malta temos aqui resultados é bom isto é excelente chegamos aqui a uma série de resultados e podemos ver podemos fazer aqui uma leitura transversal diz-me aqui que tem este número de portos que estão fechados mas tem aqui coisas que me interessam que são estes aqui os que dizem open são aqueles que me vão interessar e bem imaginem que eu não sabia o que é que este enfim com a experiência vocês vão saber o que é que serviços é que normalmente correm em cada em cada porto mas eu não vou não vou não vou não vou não vou revelar ainda mas eu tenho que sim tenho aqui uma série de coisas mas sim o Windows RPC vamos imaginar que eu não sabia veio mais esta informação toda tenho aqui o 445 mas tenho aqui uma coisa que me interessa muito interessa-me muito este promenor aqui olham lá este promenorzinho o que é que isto diz? bem isto já me parece qualquer coisa isto parece-me o quê? parece-me que é o sistema operativo que está a correr neste menino que aqui está menino ou menina ou ele é que escolhe? ele é que escolhe? este é o meu banal este é o meu banal ok isto já me interessa então eu posso fazer imaginem que eu não sabia nada isto é black box é o primeiro pen test que eu faço não sei eu posso copiar isto vou aqui para baixo vou ver o que é que ele me dá mais dá-me aqui o nosso media access control o MAC address que é o endereço físico da máquina precisamente tenho aqui coisas também interessantes que é network distance one hop quer dizer que ele está apenas a um dispositivo de rede de distância depois temos também aqui este service info diz-me host John PC já começo a ver aqui coisas que me interessam o host chama-se John PC está a correr então aqui um Windows depois este CP aqui que é uma convenção de enumeração de plataforma transversal a várias máquinas e depois pronto tenho aqui uma série de coisas e tal trouxe muita informação mas eu já tenho aqui já tenho aqui uma coisa que me interessa muito que é perceber então este Windows 7 Professional eu quero então perceber de que forma é que ou quero perceber se existe algum tipo de vulnerabilidade que eu possa explorar neste Windows 7 Professional então aquilo sendo eu um pé no teste da minha experiência que eu posso fazer é uma técnica ancestral da computação escondida nos pergaminhos mais recónditos que se chama Google Foo o Google Foo é uma coisa muito antiga mas que de facto ainda continua a ser o nosso amigo e nós vamos ver aqui vamos colar aqui no nosso Google Exatamente vou aqui pomba Google aceito tudo epá já estou a vir aqui que vai qualquer coisa já vejo aqui o MS17 Citerna Blue SMB Remote Exploit Database Malta os exploits das máquinas quando são postos revelados ao público eles são acessíveis a qualquer pessoa e grande parte do trabalho do implementation tester é pesquisar se já existem exploits disponíveis para não ter que reinventar a roda isto é o fast forward máximo que eu posso fazer aqui nós temos bases de dados com exploits já feitos esta exploit database por exemplo eu posso usá-la para perceber quais são os tipos de exploits disponíveis para diversos tipos de sistemas e nós já temos aqui temos aqui uma coisa que se calhar me interessa diz-me aqui Microsoft Windows pá é este e posso Eternal Blue eu ainda não sei o que é isto mas diz-me aqui uma coisa que me interessa que é SMB Remote Code Execution depois diz-me um MS17-010 isto já me interessa o objetivo que eu tenho nesta fase é o objetivo de tentar entrar na máquina então se eu tiver um Remote Code Execution Vulnerability eu já sei que isto pode ser um caminho para mim ok deixem-me só fazer aqui uma coisinha deixem-me ter aqui mais umas horitas na minha máquina então o Rui pôs aí um um CVE CVE.org CVE stands for Common Vulnerabilities and Exposures que basicamente é uma base de dados deixem-me só desculpem é uma base de dados é uma base de dados disponível onde nós temos todos as vulnerabilidades expostas para o mundo verde porque é que isto existe? bem dir-me-ão assim mas isso é uma má ideia não é? sim é uma má ideia mas na verdade é uma má ideia para quem quiser fazer mal mas para quem quiser fazer o bem para quem quiser fazer pets às suas máquinas aos seus serviços é indispensável saber porque é que tem que fazer pets e quando tem que fazer pets portanto este compromisso que nós podemos ter mas bem já temos aqui uma coisa que me interessa este MS 17 010 portanto se está na altura de eu perceber então se posso fazer então qualquer coisa com isto eu tenho aqui Eternal Blue MS 17 010 vamos a isso e para isso eu vou usar nesta fase vou usar uma outra ferramenta muito conhecida no meio do pen testing e não só chamada Metasploit Metasploit uma ferramenta que é curada por uns senhores chamados Offensive Security que basicamente é uma framework que tem todas as ferramentas necessárias para conduzir um pen testing desde o início até ao fim desde secando vulnerabilidades até a parte de exploração para eu usar o meu Metasploit Kelly já vem com o Metasploit devidamente configurado uso o comando MSF Console vamos aguardar obrigado o Rui está a fazer um trabalho fenomenal para o meu do assistente obrigado nunca 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 até estou a tremer bem o Metasploit é esta existe uma versão paga do Metasploit mas a versão livre é extremamente útil o Metasploit funciona por módulos temos módulos então para scans temos módulos para atacar e por aí fora e eu vou fazer aqui uma coisa eu vi aquele o MS17 e tal eu posso procurar na base de dados do Metasploit se eu tenho alguma coisa relacionada então com este com este MS17 eu tenho aqui uma série de coisas faço um search no Metasploit eu digo-me aqui bem lembra-se de eu ter dito que isto funciona por módulos ok temos aqui os módulos que nós chamamos módulos auxiliares o que é que são os módulos auxiliares? por exemplo eu tenho aqui um scanner tenho aqui um scanner mas este scanner é específico então para esta vulnerabilidade eu posso eu na minha primeira avaliação eu vi lá então aquele MS17 mas se eu quiser perceber se efetivamente aquela máquina é vulnerável a este MS17 eu posso usar um módulo que me vai dizer se é vulnerável ou não para fazer isso eu vou alargar não me vou alargar mais que eu estou a ficar sem tempo ou posso estar tranquilo? é? ok ok boa cada módulo tem uma série de opções as coisas mudam muito rapidamente cada módulo cada módulo tem uma série de opções na realidade não são bem opções são parâmetros para configuração e aqui diz-nos uma coisa que é required aqueles que nós temos então que definir o mais importante para definir neste caso nós estamos a fazer então este scan para esta vulnerabilidade que nós encontramos o mais relevante é então o não o host mas é este aqui em cima que é o R host que é o remote host certo? então eu vou fazer um set vou dizer assim set R host R host your host my host set R host e vou pôr então o endereço IP da máquina que eu estou a tentar explorar ora lá não é este é este aqui 132 maravilha ok tenho o meu host remoto basta-me fazer run e o scan vai entrar em ação isto foi mais fácil do que a última vez nós não estamos a fazer scan aos portos todos estamos apenas a fazer scan para perceber se aquela vulnerabilidade em concreto existe na máquina ok reparem numa coisa muito engraçada isto era suposto ser apenas um 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 scan mas ele já me fez um favor aqui muito grande que é primeiro ele já se conectou fez um checkzinho aqui podem ver aqui diz-me que o host é provavelmente é vulnerável então a este MS 17 0 1 0 ele fez-me aqui uma coisa incrível mal reparem que é como fez aqui em baixo ele automaticamente conectou-se ao meu host win isto se fossem os anos 90 ou 80 eu dizia agora para os meus companheiros aqui we're in we're in nós já estamos na máquina malta ok nós já conquistamos essa máquina este metaprater que aqui está é uma shell dedicada ou uma shell própria do meu metasploit que tem comandos muito muito próprios para o metasploit nós podemos fazer então uma coisa que é o get uid e eu vou perceber através deste comandinho que eu efetivamente sou administrador na minha máquina remota ok nós agora já somos authority system na máquina remota nós podemos yes nós podemos fazer outra coisa vamos perceber se nós corremos o sysinfo vamos perceber onde é que nós estamos reparem qual sistema onde eu estou eu estou no john pc diz-me qual é que é o sistema operativo qual é a arquitetura diz-me que este workgroup diz-me que este computador não pertence a um domínio é um computador único não tem mais computadores associados tem mais máquinas associadas mas neste momento estamos dentro do sistema operativo da máquina que nós estamos a explorar este matérepreter pode ser estranho para quem não está habituado a ver isso mas eu posso isto é um metasploit a fazer-me um favor ele diz tens aqui um matérepreter que tem uma série de funcionalidades que vais usar mas eu posso pedir uma shell normal do windows reparem isto provavelmente já vai ser mais familiar para alguns de vocês que é a shell do windows neste momento nós estamos no sistema no windows e podemos fazer podemos fazer um formato C2 pontos que é aquele clássico ok e podemos começar aqui a brincar no sistema operativo desta pessoa a partir daqui podemos ir ao podemos perceber que esta máquina tem um user que é o Sr. John e podemos ver podemos ser com os covilheiros e ver aqui o Sr. John tem ali os contactos tem o desktop tem documentos tem os favoritos tem links enfim tem uma série de coisas do Sr. John mas existe eu quero passar outra vez para a shell do matérepreter porque ele tem uma coisa muito importante para mim a partir do momento que eu sou sistema sou system o windows chama isto o administrador nós estamos habituados a unix em unix nós chamamos root mas é a mesma coisa a mim interessa neste momento como eu só tenho o John aqui eu quero perceber que users é que estão neste sistema eu posso fazer uma coisa chamada hash dump e posso perceber através deste hash dump que users é que existem neste sistema tenho os dois users que são normalmente aqueles que são pré-definidos pelo sistema tenho o administrador o guest e tenho aqui então o Sr. John estas credenciais que vocês veem aqui à frente são ashes das passwords de cada um deles ok nós nós em no sistema operativo que vocês estão habituados ou pelo menos o pessoal da academia está este ficheiro é o ficheiro do shadow não é? nós sabemos que isto normalmente em unix está numa pasta que é o etsy shadow aqui é o chamado sum file e não temos através isto é uma das grandes vantagens de um interpreter através só daquele comando hash dump ele vai buscar o sum file que existe na máquina remota no windows ok o que é que eu posso fazer a partir daqui bem eu já tenho o domínio total da máquina eu posso cracar o hash do jono para perceber qual é que é a password dele não é? então vamos fazer isso vamos fazer uma coisa que é copiar é parecido ok vamos copiar o hash do jono e vamos abrir aqui uma nova uma nova janelazita eu estou a fazer isto assim por causa dos atalhos do meu teclado ok malta questões até este ponto quem é que tem? porque é que este é um maravilhoso ok bem o que eu vou fazer com o hash do senhor jono vou pôr o hash do senhor jono num fecheirinho dedicado ok então vou fazer eu assumo que esteja toda a gente familiarizada com comandos do nix se não estiverem por favor digam sim e vou posso guardar isto num fecheiro chamado jono.ash ok fixo vamos ver se ele ficou lá pronto tinha ali um fecheirinho chamado jono.ash existem a partir do momento que eu tenho um hash eu posso o hash é em criptografia sem querer alargar muito esta ideia que nós quando temos algo encriptado a criptografia ou a encriptação supõe o caminho contrário não é? eu posso encriptar e desencriptar com a mesma chave ou com chaves diferentes dependendo do esquema de encriptação que eu escolher o hash é one way ok portanto quando nós estamos a falar em hash nós não vamos desencriptar o hash nós vamos cracar o hash não é possível desencriptar um hash e para desencriptar esse hash vamos pedir ajuda a um senhor chamado John the Reaper John the Reaper é uma ferramenta que também vem com aquela Linux mas mais uma vez estas ferramentas são livres e vocês podem explorá-las fora desse sistema operativo e vamos ver sim exatamente é um facto que nós todos sabemos perfeitamente então nós vamos pedir ao senhor John que nos crack este que faça crack este hash por nós há aqui uma coisa que espanta-me que ninguém tenha dito eu estou a trabalhar nesta máquina como root e o Rui aqui ainda não me disse nada provavelmente não tinha visto vocês nunca devem trabalhar numa máquina com root as boas práticas aqui são sempre criar um user com privilégios suficientes para vocês fazerem as atividades sem fazer mas nunca trabalhar com root neste caso não faz muito mal porque uma das vantagens nós usamos este tipo de sistemas operativos é que nós chamamos de sistema operativo descartável posso estar a correr este sistema operativo num Raspberry Pi se for preciso ou numa enfim num outro container e se eu for comprometido não tem problema nenhum é como se fosse aquela ideia de um burner phone mas de sistema operativo ok bem sudo john vou pedir isto tem que ser temos que correr o john the reaper em sudo eu vou correr o john e vou dizer que eu quero aquele fecheirinho de ash e vou especificar o formato do ash posso vos dizer que o formato neste caso é o formato de nt que é um formato muito querido para o windows e eu vou precisar de uma word list uma word list é uma compilação de é um fecheiro que tem texto que no fundo é uma compilação de passwords que já foram reveladas que vieram a público então este mecanismo do john é arranjar ali uma forma de comparar pré-computar aqueles ashes todos aquelas passwords pré-ash e fazer umas comparaçõezinhas então até o momento em que ele arranja uma comparação que bata certo e ficamos com hopefully ficamos com a password desencriptada isto é uma talk só para falar deste processo vocês podem procurar este conceito se quiser saber mais este conceito chama-se rainbow table ok e vamos pôr o senhor John a trabalhar ok o senhor John foi muito rápido diz-me assim foi um password este e tal e aqui em baixo reparem o que é que está isto é password do John devidamente cracada e em plain text a partir do momento em que eu tenho este tipo de password eu posso experimentar se eu fosse para a frente com este penetration testing se eu tivesse mais máquinas no mesmo domínio na mesma rede eu poderia então usar esta password em diferentes máquinas com o username John e perceber se efetivamente alguma coisa me calhava como é que se diz naquele prêmio na rifa e se eu conseguia de facto entrar em algum sistema o Windows posso vos dizer também outra coisa que tem uma coisa muito boa para quem faz penetration testing e quer encontrar e coisa muito má para quem quer estar seguro existem certos tipos de ataques em Windows em que nós não precisamos sequer desencriptar ou decracar o hash nós podemos só passar aquele hash de umas máquinas para as outras para conseguir ter acesso ao sistema esse ataque chama-se chama-se Windows está a ver exatamente esse ataque tem um nome também que causa muita comissão na garganta em jeitos de rir que se chama PSDash até que PSDash pronto conseguimos então entrar na nossa na máquina que nós queríamos entrar explorando uma vulnerabilidade conseguimos arranjar o hash de um user dessa máquina e cracar esse hash boa mais importante que tudo o que é que acabou de acontecer aqui vamos ter que ficar aqui um bocado nós falámos aqui de um MS 17 010 mas é importante nós fazermos aqui uma recapitulação e perceber de um ponto de vista enfim um bocado mais técnico aquilo que acabou de acontecer nós acabámos de explorar um protocolo chamado SMB mais conhecido como Server Message Bloco Protocol este protocolo é um protocolo perfeitamente inseguro existem vários flavors deste protocolo desde a versão 1 à 3 inclusive o Nix tem um flavor de SMB chamado Samba Samba Protocol este protocolo é usado no Windows ou é muito usado para comunicações para file sharing comunicações dentro de uma network pode encontrá-lo muito em impressoras quando alguém se conecta a uma impressora enfim para todo o tipo de conectividade numa network ok este exploit que nós usamos chama-se Eternal Blue e eu acho que é interessante nós falámos dele numa primeira diz o Rui que é aquele que permite aquele icon my network este Eternal Blue é um exploit que é muito interessante nós abordámos nesta primeira conversa sobre penetration testing porque tem uma história digna de cinema este o nome oficial deste Eternal Blue é então este MS-17010 que este nome tem a ver com o boletim de segurança que é lançado pela Microsoft e esta vulnerabilidade foi revelada então neste boletim MS-17010 mas a coisa engraçada deste exploit é que antes do Windows saber que havia este exploit este exploit já existia e era propriedade da NSA da National Security Agency dos Estados Unidos da América a NSA guardou o segredo percebeu que existia esta vulnerabilidade no protocolo do SMB criou o exploit a que chamou Eternal Blue para esta vulnerabilidade e nunca revelou esta vulnerabilidade ao mundo nem à Microsoft como é que nós sabemos dela hoje em dia? temos que agradecer aos senhores hackers nomeadamente uma equipa enfim de cibercriminosos chamada Eternal Blue que roubou à NSA este exploit só depois o Eternal Blue foi roubado as pessoas começaram a usar o Eternal Blue e a NSA viu-se obrigada a dizer que já sabia que aliás foi a NSA que criou então este exploit para para o Windows o que nos leva também a um tema muito interessante que é esta ideia a Microsoft ficou obviamente muito revoltada porque é esta ideia de as agências governamentais de segurança sabem das vulnerabilidades têm os exploits para as vulnerabilidades mas agarram-se esses exploits até poderem portanto existe esta conversa que querem fazer quase uma convenção de Geneva Convention para arranjarem aqui umas regras no que respeita à descoberta de vulnerabilidades e de exploits para essas mesmas vulnerabilidades portanto achei que era interessante nós falarmos aqui um bocado deste internal group que é de facto importante mais do que isso não é um exploit obsoleto isto não é uma coisa do passado este exploit ainda existe em milhares e milhares de máquinas pelo mundo todo quando nós vemos o porto 445 ou 139 aberto a primeira coisa que se testa num penetration testing é perceber então se existe esta vulnerabilidade do internal group porque é que isto ainda acontece? bem há várias razões existem máquinas que ou por razões de as pessoas nunca fazem patch ou updates aos sistemas operativos mas também existem certo tipo de máquinas onde os updates que estão a funcionar num ecossistema onde se calhar patches e updates não são não são possíveis de fazer como se deveriam fazer e de facto esta vulnerabilidade continua a ser das mais exploradas e das mais enfim usadas no mundo todo e agora vocês sabem dela por favor guardem segredo não sejam com ou aliás sejam com a NSA e guardem esse segredo ok portanto aquilo que nós fizemos foi o que? usámos este sistema operativo Kali Linux uma distribuição de 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 Nix não é? que enfim não tem nada de especial a não ser o facto de já vir então com uma série de ferramentas devidamente instaladas e configuradas no sistema sendo essas ferramentas o Nmap usámos o Nmap para fazer scan dos serviços e do sistema operativo que estava a correr na máquina usámos o Metasploit esta framework que tem diversos módulos módulos de scanning módulos de para fazermos exploit também e finalmente usámos o senhor John the Ripper para cracar o nosso edge falta-nos fazer uma coisa falta-nos ir ver os e-mails vamos ver se a nossa a nossa colheita teve algum sucesso eu espero que sim ok pronto temos aqui uns findings eu vou abrir aqui opa tanta coisa boa ok então vá isto são todos os e-mails com as devidas passwords da Apple vamos arranjar aqui um temos aqui isto provavelmente são muitas vamos arranjar aqui um engraçado vocês vejam a quantidade temos aqui um senhor que tem uma password chamada crime52 ok network28 pronto esta ideia eu mostro-vos uma forma de vocês perceberem se o vosso e-mail foi como permitido ou não nós podemos perceber muitas coisas nós temos vários eu vou passar para cima nós temos muitos perfeito perfeito nós temos nós conseguimos perceber várias coisas acerca de tem password sim enfim a ideia é eu vou parar com isto é melhor mas a ideia é façam mudem as vossas passwords se se as vossas se as vossas passwords constam numa base de dados que foi comprometida mais provável é nós temos acesso ou nós enfim alguém ter acesso ao vossa password para saberem se a vossa o vosso e-mail foi comprometido ou não vão a este site é extremamente seguro podem pôr o vosso e-mail aqui e vão verificar se a vossa password foi comprometida ou não uma dica extra é vocês fazerem aqui o notify me para então esta base de dados vos avisar se eventualmente a vossa password foi revelada ou não sim temos uma pergunta Sérgio boa estava a falar já muito não é? não porquê que nós sabemos que é extremamente seguro? enfim esta isso é uma excelente pergunta mas a a ideia é nós sabemos que as pessoas conseguimos perceber que as pessoas que estão por trás os dival para dizer as organizações que estão por trás desta plataforma são tem muito sim mais do que street credo são enfim são perfeitamente confiável reputação tem reputação elevadíssima agora onde é que nós paramos nesta questão da segurança não é? porque isto é a ideia nós temos que viver bem de ser a nossa ciberhigiene mas também não podemos ter OCD e ser malucos das limpezas porque esta nós temos sempre aquela coisa do a pessoa que controla a pessoa controla a pessoa controla a pessoa onde é que nós paramos? temos que ser a nossa ciberhigiene e estar atentos estar atentos é o suficiente sim ok e pronto o que é que nós temos a gente despedida onde é que vocês podem aprender mais? existem várias plataformas na web onde vocês podem enfim verificar e podem verificar e aprender temos o Hack the Box que são uma série de labs de pen testing que vocês podem usar o TryHackMe que é muito similar ao Hack the Box são pequenos desafios pequenos puzzles deste género que nós tivemos a fazer agora como é que eu entro nesta máquina cada máquina tem as suas particularidades e os seus vetores de ataque e nós temos que saber podemos explorá-los no TryHackMe ou no Hack the Box temos a NI que enfim já é mais uma uma escola mais robusta para tirar certificações temos a TCM Security que também é um enfim é uma organização que faz ensino online tem uma série de certificações também e acima de tudo e mais importante do que tudo é a vossa Academia de Código nós estamos prontíssimos a arrancar aqui com uma qual é o nome do script bem que eu encontrei o meu e-mail é a pergunta que toda a gente quer saber mas mais importante que isso o senhor é é o amigo nós estamos a trabalhar neste numa nova venture numa nova aventura que vem para a Academia de Código que é de facto começamos com com entrar no mundo da cibersegurança e tal como fazemos com com programação fazer isso também com na área de cibersegurança estamos com as máquinas todas oleadas e e prontas a arrancar vocês com certeza serão todos notificados quando quando isto acontecer que vai ser para breve entrem em contato connosco se quiserem saber mais já se não quiserem saber mais vão ser bombardeados com com este conteúdo na mesma e eventualmente vocês vão vão se render aqui a Cyber Security portanto ah devo dizer também uma coisa nós vamos lançar em breve brevemente um workshop onde é este Cyber Security 101 onde irá ser um dia um dia onde nós vamos estar a falar sobre estas questões dependendo de testing e outras áreas da cibersegurança e mais importante que isso vocês vão perceber onde é qual é então este script nós vamos falar deste script também no workshop portanto os curiosos têm que ir para o workshop para perceber qual é o script que encontra a Spacework sim a Catarina vai explicar um bocadinho ok para ajudar aqui o PP que ele teve aqui a dar tudo então esta Cyber Security 101 vai ser assim um bocadinho um amuse-bush para um curso que vai ser criado pelo PP a partir do que ele aprendeu com a Code Fellows e juntando a nossa cultura e o nosso humor e portanto em breve nós vamos ter live uma pequena landing page que vocês vão se poder inscrever nesse workshop que vai ser um workshop de um dia uma coisa muito prática a brincar com o PP a encontrar vulnerabilidades portanto a brincar aos hackers tem um desconto para aluno e bem é isso são convidados todos a juntarem-se a nós até porque o vosso feedback vai ser ótimo para depois nós podermos lançar isso na versão completa e adulta de um curso de cibersegurança aqui com o nosso Cyber Sheriff portanto em breve nós vamos pôr no ar esta página com o workshop onde vocês vão poder inscrever e pronto depois isso vai ser a Gateway Drug para esse curso incrível que nós vamos lançar em breve e já com o vosso feedback com certeza e o Miguel perguntou aqui uma coisa que é importante que é pressupõe saber programar não não pressupõe saber programar aliás a ideia é aprender nós na área de cibersegurança quando nós falamos em cibersegurança nós estamos a falar em diversas áreas o Pentesting é apenas uma delas mas com este workshop para este workshop não é preciso ter noções de programação e para os cursos que aí vêm também não é preciso ter noções de programação nós vamos aprender também a programar mas numa perspetiva mais aplicada à área uma perspetiva mais cirúrgica e não tão enfim uma perspetiva dedicada uma perspetiva dedicada às ferramentas da área portanto não tem que ter noções de programação qualquer pessoa pode perfeitamente pode e deve entrar neste barco connosco ok obrigado quero vos agradecer a todos não obrigado obrigado e obrigado a vocês que passaram aqui uma quarta-feira não é o dia com este calor e esta hora obrigado aos resistentes obrigado ao pessoal do Cabo Verde também e ao resto do pessoal também e que se tiverem questões fazemos um bocadinho um Q&A aqui sim se tiverem questões vamos a isso temos tempo portanto bora bora lá mal esmaguem esse botão de like subscrevam o Patreon apareçam nos code breaks apareçam nos code breaks então perdem que o Rui Ferrão tenham aqui uma questão enquanto vocês não tenho uma questão e tenho também aqui algumas curiosidades primeiro achei extremamente curioso aparecer o nome do senhor chamado Vítice Vinema na tua apresentação fez-me aqui entrar numa viagem no tempo este senhor duas curiosidades interessantes sobre este senhor que eu que eu entretanto também fui pesquisar e me apercebi porque eu ouvi o nome e pensei eu conheço este nome de onde é que eu conheço eu conheço este nome de há muitos anos então fui ver portanto em primeiro lugar este senhor escreveu um software chamado PostFix que é um email server que eu corri e administrei durante muitos anos e daí o meu conhecimento do nome dele depois estudou física foi na Universidade de Rondingen onde eu vivi durante quase dois anos e portanto tanto contacto com este nome no meu passado e não fazia ideia que tinha estas ligações todas e portanto foi interessante é uma curiosidade depois aqui também mais um comentário aqui ao exploit que tu demonstraste e exploraste portanto esse exploit como tantos outros tira proveito de um buffer overflow não é? exatamente e portanto acho que é interessante perceber por trás dessa vulnerabilidade e desse exploit o que é que permite não é? Vulnerabilidade é essa que nos permite tirar proveito da mesma isto é um exploit eu fiz esta pergunta no chat mas é um exploit que em Java não seria possível de ocorrer ou numa aplicação desenvolvida em cima da JVM não seria possível ocorrer porque o programador não tem que ter preocupações com gestão de memória o memory model do Java nós em Java quando instanciamos um objeto portanto temos à nossa disposição toda a memória necessária para suportar todo o estado que esse objeto vai conter e eventualmente há uma coisinha chamada garbage collector não é? que os nossos alunos também bem devem conhecer que vai desalocar toda essa memória mas em outras linguagens de programação tipicamente mais baixo nível este ônus da gestão de memória está do lado do programador então o programador quando necessita de memória tem que pedir ao sistema operativo e quando terminou de utilizar essa memória tem que devolver ao sistema operativo e quando recebe essa memória do sistema operativo numa linguagem de programação deste tipo e em concreto estamos a falar da linguagem de programação C nós temos depois a possibilidade de escrever ou de ler fazer operações de escrita ou de leitura em qualquer posição de memória utilizando um endereço um apontador para essa posição e este tipo de exploits de buffer overflow o que acontece? nós pedimos ao sistema operativo determinada quantidade de memória eu quero 100 bytes de memória o sistema operativo dá-me 100 bytes de memória pode ser para eu guardar aquilo que eu quiser e dá-me o endereço onde esses 100 bytes começam e está do meu lado como programador garantir que só vou escrever nas 100 posições de memória consecutivas a seguir ao endereço que o sistema operativo me envolveu ou seja se eu estou ali num ciclo que estou a iterar desde aquele endereço até 100 e tipicamente este é o erro clássico não é? é um off by one erro off by one não é? que em vez de na minha condição de saída do meu ciclo em vez de colocar um menor coloco um menor ou igual e de repente dou para mim e estou a escrever na posição de memória 101 e quem sabe o que é que está nessa posição de memória não é? e pode lá estar qualquer coisa código malicioso que vai ser posteriormente executado pronto então é assim que é com este tipo de erros que este tipo de exploits é criado pronto então buffer overflow é o é provavelmente buffer overflows em C são provavelmente o grosso dos dos exploits e das falhas de segurança e o protocolo SMB é provavelmente ou as diversas implementações do protocolo SMB são provavelmente as peças de software com mais falhas de segurança conhecidas na história e agora então sim uma pergunta que é também falaste de uma peça de software que é o IDS Intrusion Detection System eu há muitos anos atrás portanto tive mais contacto com a área da segurança agora já faz já faz muito tempo que não tenho essa pasta agora está do teu lado e nessa altura eu lembro-me de trabalhar com softwares deste tipo IDS mas eram softwares que tinham uma forma de funcionar muito simples basicamente aquilo que nós fazíamos com os IDS era eles calculavam um hash a todos os fecheiros do meu file por assinatura gravavam isso em algures numa base do IDS com o objetivo de perceber se algum daqueles fecheiros especialmente fecheiros de sistema binários no sistema operativo se tinha sido alterado sem o conhecimento do utilizador faziam isso faziam também coisas como se tu fizesses um scan com o Nmap de forma muito agressiva eles estupavam estávamos a enviar um determinado rate de pacotes de SIN num determinado espaço-tempo muito apertado então percebiam-se que estava ali a haver um ataque e era isto não passava disto a minha pergunta é neste mundo moderno de hoje onde a inteligência artificial e machine learning estas coisas todas estão tão na berra o quanto é que os IDS se evoluíram ou ainda são aquela ferramenta básica que eu conheço excelente pergunta obrigado então esta ideia quando nós falamos de IDS nós estamos a falar de intrusion detection systems que são sistemas de detecção de intrusão e o Rui falou aqui de uma coisa muito importante como é que nós conseguimos detetar então uma intrusão existem várias formas basicamente o mecanismo é o mesmo eu vou portas-te passar só para o Ecrac eu vou partilhar aqui uma coisa então esta ideia do IDS vocês podem pesquisar um IDS open source muito conhecido hoje em dia que é o Suricata que é o nome é o Timon Suricata esta ideia nós conseguimos detectar um sistema vamos imaginar no meu network eu consigo ter na minha network um sistema que permita detectar atividade maliciosa isto pode acontecer de várias formas como eu estava a explicar bem eu posso ter assinatura que são esches de programas malware programas maliciosos e essas assinaturas existem bases de dados com essas assinaturas por exemplo aqui esta é uma muito conhecida vocês podem fazer scan aos vossos aos vossos ficheiros para perceberem se a solução de facto a assinatura de ficheiros se corresponde a uma assinatura conhecida de um de um de um de um programa malicioso e podemos integrar com estes IDS que nós estamos a falar podemos integrar estas bases de dados que fazem esta comparação destas assinaturas por outro lado como o Rui estava a dizer existe outro outro mecanismo que eles usam que é o comportamental que é esta ideia nós fizemos um scan de fizemos aquele no modo agressivo que eu estava a dizer vou usar o T4 o template 4 de velocidade para se eu tivesse esse tipo nós falámos desta ideia de mandarmos os pacotes de SIN não é se no meu sistema eu verificar que existem vários SINs a serem enviados para uma determinada rede num curto espaço de tempo comportamentalmente ele vai perceber que isso se pode tratar então de um scan da parte do Nmap ou outro programa que faça scans com SINs o Rui perguntou outra coisa como é que isto evoluiu existe ainda uma terceira forma que hoje em dia se usa que eles chamam heurística que é com machine learning esta ideia de ir aprendendo com o comportamento qual é o baseline qual é o comportamento baseline do sistema e que o que é que constitui um desvio do comportamento normal essa maneira heurística é o grande avanço dos IDS os IDS que hoje em dia nós falamos também de IPS que são Intrusion Prevention Systems que não só detecta não só diz epá está aqui igual a coisa a acontecer como toma medidas para que isso não possa acontecer desde bloquear IPs por aí fora tudo isto nós podemos encontrar naquilo que nós chamamos Next Generation Firewalls normalmente esta ideia de uma firewall Next Generation já incorpora estes IPS e estes IDS já faz então esta avaliação comportamental faz também a avaliação de assinaturas e faz também aquilo que nós chamamos de avaliação heurística que já tem a ver então com esta ideia de uma simulama perceber qual é o comportamento base o comportamento normal num sistema e perceber quais são os desvios e se esses desvios são efetivamente desvios maliciosos ou se não são maliciosos sim Suricata podem brincar com o Suricata que é muito giro e tem um logotipo também muito interessante parece o Timon do é ok o Virus Total é uma destas das muitas bases de dados que existem que tem integração então com estes sistemas que nós podemos então ir beber estas estas bases de dados e perceber quais são as assinaturas de de dos diversos tipos de malware que que existem ok pronto mais que o Anaí já tiveram tempo de pensar estão curiosos não estão say something nice bom então acho que está na hora de fechar mais uma vez obrigado a todos obrigado por terem estado comigo e connosco e foi foi um prazer de facto é sempre bom falar de temas que são muito passionais para nós e ainda mais quando há pessoas igualmente interessadas para para me ouvir e para ouvir falar disto obrigado 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 Pedro por esta sessão incrível espera ai temos que vamos fazer o bracinho é aqui estamos vamos fazer o bracinho amigas para sempre obrigado Pedro por esta sessão incrível e maldinha vemos-nos em setembro para a próxima vai ser não sei se vai ser tão incrível como a do PP mas esperemos que sim e vemos-nos em setembro então boas férias para quem ainda não foi e até logo boas férias e já obrigado obrigado Obrigado.